E a Polícia Federal, gente, incinerou mais de 3 toneladas de drogas, viu? O Israel Espíndola é quem tem as informações agora. No último sábado, a Polícia Federal incinerou mais de 3 toneladas de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos no período de fevereiro a agosto deste ano. Entre as substâncias, haviam maconha, cocaína, crack e rachixe. A droga foi incinerada em uma indústria aqui em Três Lagoas. Para a destruição do material, foi acompanhado por policiais federais e representantes da Vigilância Sanitária. Esta droga incinerada é o resultado de operações deflagradas pela Polícia Federal em conjunto com outras forças de segurança. De acordo com o delegado da Polícia Federal aqui em Três Lagoas, O município faz parte de uma rota do tráfico, ligando aí a fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia aos grandes centros. No ano passado, nós tivemos bastantes apreensões de drogas, né? Aproximadamente 160 kg de cocaína e 2 toneladas de maconha. Três Lagoas é uma peça-chave no Estado, né? Porque fazemos divisa com o mercado consumidor, que é São Paulo, e na circunscrição outros municípios fazem divisa com Minas Gerais, com Goiás, que além de ser mercados consumidores, são estados de passagem para outros estados, como a droga que vai para o Nordeste. Então, toda droga que vem da região de fronteira e na via terrestre, no modal terrestre, passa para a nossa circunscrição para ser distribuída nesses demais estados. Então, vamos lá.